É o WL, é o grave, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda e vê o tempo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Taca numa chanelora, danada, ligando a dação, tô querendo também Tô jogando sujo de menos, malandro, não quero nascer, até quero o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha, tá tempo vivendo a vida distanciado da flecha Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até poro Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até poro Eu tá com marcha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara, que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara e se brota as danadas Aí que ele se ataque e começa a alguém voar Calmo que o meu anota não corre, não tô de final De sinta de foguete, Deus abençoou Minha zima vem forte, só com frota os locks sem tirar tigre Do ferido ficou, minhas festas não cola, comédia só merecedor Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, palinha pode ficar bom Manda se relaxe, curte sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se vai vir, não vim Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face a Juliette, na pista eu botei ou ela de prende No flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, Varaz falou que quer ser minha E não importa, toda noite quer ser minha E toda noite, toda hora quer ser minha E toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas gostam pra perto do menino periculoso E ela quer curar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Tio Guba, as prata pra fora e elas na BBB O destino é em casa, cola morenona Cê tá aqui por ver na traia E ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui nós leva, interesseira do meu lado Nunca me interessa, cara ou coroa Escolhida, foi você na festa Hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas ervoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas ervoadas Feia fica até incomodada E os cara que tocam as mota, é os cara do foco É os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro Os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo As festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso Ataca outros caras Quer viver com os cara daqui? Não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Vem viver, vem ser feliz Só não vai falhar com os cara Que se me conta, não vai cair logo após Duvido, ficou de queijo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando a gente Sem ela, quer viver bem Mas é os cara que tá vivendo só comás siliconada Que chega em festa de book rosa até... Eu tá com Masha, vivendo nas ervoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara que tá vivendo só comás siliconada Que chega em festa de book rosa até... Eu tá com Masha, vivendo nas ervoadas Feia fica até incomodada É o WL É o Gavi, pega a visão É o WN no beat, eu cago na vaga Aposentei os doze molos, vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, véinho? Onde cê quer chegar? Hoje eu vou de lupa na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, é nó que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura, que nós é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pé de vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Não é tão só de passagem, não é ter muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara, jurou que era santa Igual santa é assim Mas no dia da tapa na cara, doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou ligar pra você, não, não, não Pede na, pede na, pede na boca, na cara Jurou que era santa, Igual santa é assim Mas no dia da tapa na cara, doutrina danada Ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou ligar pra você, não, 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 não Aposentei o doze molho, vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha nada pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, véinho, onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupar na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, não é que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona cifrão Ela já viu pela cintura que nós é palavra Chego no jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pé de vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Não é só de passagem, não é ter muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara, jurou que era santa Qual santa é assim? Mas o dia dá tapa na cara, doutrina danada E ela vota pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não me olhega pra você No, 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 no Eu não me olhega pra você No, 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 no